Oi pessoal, tentando filmar o restinho aqui, acabando com a bateria Olha aqui, haja pernas para esses meninos que trabalham aqui Põe o saltinho só no estúdio, porque não é possível Olha, tem escada para todo lado Olha aqui Deixa eu vir para cá Olha, lindo prédio, não é? Olha lá Aqui é para dar para a estrada Não sei o que está dando É, olha Muito bonito Olha Estou trabalhando aqui ainda Está saindo meio escuro Olha só o nosso almoço lá Está frio aqui, parece começo de inverno Estranho Bonito, hein? Muito bonito, olha Filhos Olha Pois é São os anjos da esperança Eu faço parte, viu? Todo mundo tem que fazer parte Quer dizer, não é só o anjo, não Tem muitos anjos daquilo, porque a grana aqui deve ser Olha só, bonito Deve ter uma grana alta para cuidar disso aqui, viu? E para fazer, esse aqui é o prédio novo Olha Esse é o prédio novo Acho eu que é Ainda nem sei mais, porque Lá da estrada é uma coisa Agora aqui é outra Muito lindo, olha Olha lá É isso Vou acabar aqui, porque A bateria está Acabando Há 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 Música Pode